Fecha! 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 Anjo da canção Meu corpo e calha agora fica em almoço mini Enquanto o anjo da canção já colocou pra mim Pra anunciar nesta fazenda a glória não acabou Até dentro da tua casa eu vou te dar amor A palestra entrado entre o teu coração A tentação de apoio e cora saia da visão Eu carro no inferno para ouvir a canção Quem tem o glória da honra vem da cor Quem toca a corda agora toca o seu violão Eu te encontrei aqui sem nada na mão Já tô tomado pra te anunciar uma visão É tempo de você cantar e quem vai impedir Vou abraçar a tua alma pra voltar a subir É um povo que vai te dar um pouco ruim E a vida não perdi a guitarra 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 Amém.